Olá família, vamos iniciar aqui mais um vlog, tô gravando na quarta-feira, fiquei com vontade de gravar, então tem que gravar pra vocês um pouquinho aqui Bota o dedo no like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito Eu tô fazendo aqui, família, eu até gravei, mas eu achei que eu tava gravando, não tava gravando, tô fazendo aqui uma carne moída Já fiz aqui o tempero dela, coloquei abobrinha, coloquei aqui, ó, coentro, que eu deixo congelado Coloco essa vasilha aqui, já coloquei também colorau, já coloquei massa de tomate e uma pitadinha de sal, não muito, porque aqui em casa estamos evitando o sal Aqui, mostrar pra vocês aqui o fogão, é tipo cooktop, aí eu comprei aqui, no caso, numa lojinha, só que o moço ficou de trazer aquela gradezinha que fica aqui no meio Então, como ele esqueceu de trazer, eu tô adaptando no meu fogão antigo, tá, que eu mostrei pra vocês no vlog anterior Inclusive, deixei até ali, na varanda, por enquanto, pra que a pessoa pegue o fogão, a pessoa que eu vou, no caso, vender aquele fogão ali Então, família, tá aqui tinindo essa panela de pressão, já tá quase pronto, sobrou arroz ontem, aqui tem um pouquinho, mas tem mais na geladeira De arroz, sobrou também vinagrete, então vai ser um almoço simples de hoje, nós comemos muito ontem, churrasco, graças a Deus é tudo certo Se você não acompanhou, acompanha aí, esse vlog, que eu mostrei pra vocês, nesse feriado aí, dia 7 de setembro, foi um dia abençoado por Deus Então, vou deixar aqui, essa panela, tinindo, pra fazer uma comidinha maravilhosa Vou mostrar pra vocês aqui, o dia maravilhoso, família, como sempre, todos os dias, a gente começa aqui, varrendo todo esse quintal aqui, maravilhoso Tinha muitos copos plásticos, ou seja, copos descartáveis, meu cachorro, Ricolino, Rick, não sei nem o que ele tá fazendo agora Ah, tá ali descansando, coitado, muito cansado Aí, família, eu mostrei pra vocês no vlog anterior, meu marido deixou o lixo aqui pendurado, não sei como ele conseguiu Tava no alto, ele conseguiu puxar toda a sacola, rasgou, foi lixo pra tudo quanto é lado Então, esse menino aqui é demais, família, ele é terrível Mas aí, família, tá, graças a Deus, tá tudo ok por aqui Sofia Mello, olha como é que ela fica também, olha como é que fica espaçosa E também tem que levar ela na tosa e banho, família, só vou só esperar mesmo receber, porque sabe como é que é, né, ó Muito custo pra ter cachorro, tem que ter bala na agulha, tudo bem Mas aí, ó, mostrar pra vocês Que dia maravilhoso aqui na Chácara da Felicidade, tudo de bom Não, infelizmente, não aproveitei, tô aí batendo roupa ali na máquina ali atrás Não teve como ficar também, tomar um sol, porque o tempo é muito corrido por aqui, família Tive que, de novo, arrumar toda a casa, querendo dar uma bagunça Fiz faxina ontem aqui pra receber nossos amigos Mas, ou seja, fica bagunçado, nós temos que limpar tudo de novo Ou seja, tirei o pó do tapete, passei pano Aquela correria de sempre, família Deixa eu mostrar pra vocês também, aqui em cima desse armário Que eu coloquei aqui na entrada da porta, eu coloquei assim Eu e minha casa, servimos ao Senhor Que eu acho que isso faz parte dessa família aqui, né Quem já acompanha aí desde o início sabe que o nome do canal era Família Melo Continua Família Melo, só mudei mesmo aí no YouTube Mas, continua mesmo a família, não mudou nada Ou seja, nós gostamos de ser família Gostamos de mostrar aqui nosso dia a dia Gostamos de mostrar um pouco aqui dos amigos Da família que vem aqui na nossa casa, são poucos Mas, nós gostamos de compartilhar cada momento com vocês Aí, família, claro que eu não poderia deixar de mostrar, finalizar o vlog Com quem? Quem? Nem de mama fazendo bagunça de novo Destruindo tudo Eu tô Samuel, família Como champion, né Gosto de fazer bagunça Meu cabelo tá todo arrepiado, me zilicórdia Minha mãe tá pensando assim Em me botar lá fora Pra mim ficar tomando banho de borracha Que eu estar um calhão insuportável por aqui, família Então, qualquer coisa E quem sabe aí nos próximos vlogs Vocês me acompanhem aí de novo Eu tomando banho Eu tô aqui conversando sozinha e tal Tô sem amiguinhos Ontem veio duas garotinhas aqui Mas elas não deixaram eu brincar com elas Não deixaram Porque eu tava atrapalhando e pegando todo o meninheiro delas Uma delas falou assim pra minha mãe Coloca esse garoto pro outro lado Ele tá atrapalhando aqui minha brincadeira Então, família Você vê como são as coisas, né As duas meninas que apareciam aqui Deve ter acho que mais ou menos uns 6, 7 anos Não sei muito bem Mas eu sei que não tinha nenhum menininho Pra brincar com o teu Samuel Família, teu Samuel ficou sozinho Tadinho Brincando com os brinquedinhos dele no cantinho Depois foi lá com o pai dele Queria mexer na churrasqueira E o pai dele falando pra ele sair de perto Pra não queimar a mãozinha dele Família, só Jesus na causa Depois que eu mostrei pra vocês aí Nesse vlog anterior a esse Que eu coloquei no canal hoje Mostrei que o teu Samuel dormiu Ele dormiu, família Mais de 2 horas Ou seja, conseguimos orar Conseguimos conversar um pouquinho aqui com os amigos E graças a Deus deu tudo certo Depois o bebezão da mamãe acordou, família Acho que umas 9 horas da noite Consegui limpar a cozinha Consegui varrer, passar pano Graças a Deus Deu tudo certo Então, teu Samuel vai ficar aqui, família Nessa tarde abençoada Nessa quarta-feira Né, meu amor? Hoje vai ter culto aqui Graças a Deus Eu vou assistir esse culto aqui online E final de semana Com certeza, claro Tem que ir pra igreja Porque nós estamos precisando Sempre ir para a igreja Servir a Deus sempre Não vamos cessar De agradecer a Deus também Por tudo Nada que tenha deixado Faltar na nossa mesa Também que Deus não tenha Deixar faltar nada Na mesa de vocês Agradeço sempre o carinho Agradeço sempre os poucos Que continuam aqui Acompanhando o nosso canal Então, eu vou ficando por aqui Bota o dedo no like Se não colocou no início aí do vídeo Se inscreva no canal Se ainda não é inscrito Fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau